Eu sugiro que nossa imagem pode ser estudante Me Don't care, eu te minde O que que se chamou? E aí, tu calma! Eu falei que chava! A miipoçoço mnemus em um minuano. Sásine, sair 1 ano. Ah, Sásine! É 1 ano sem ter 2 anos, eu quero toque se não fosse. Eu estou tendo e múrduo. Olá, olá. Que lá pano, que senti o peda-leste molá. O lá em satu. Lúgui, Sásine, sou oralo. Nússu! Nada, Fer Time. Lúgui, Sásine, sou oralo. Jesus, Jesus, olá Assim é pessoa vistosa no Nurugues Olá, sempre conquistado no Nurugues Uuuh, assim é pessoa vistosa no Nurugues Ah, sempre conquistado no Nurugues Prova a fumar cinema na IP, fumar cinema na Cetra, ok, mano A brava da cidade, a cidade, a brava A cidade, a brava, a cidade, a brava A cidade, a brava, a cidade, a brava Número 6, no Nurugues Nesse ano, nem museu foram, sem um namo Zanjando, precisa-se, eu coloco-se A manufraus, de vocês, de vocês Que falta que eu fizemos, tem lá pra vocês Ah, 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 ah Venham, amados, hein Venham todos, ei Venham, amados, hein Venham todos, ei Murando Serão, pera, não legal Este chão, meninas, meu, meninas Eu vamos ser fã, eu disse, eu vou te dar Esse chão, mas, homens Cala frau, ta e calas do ônibus, e ca ovo no cabelo, e se morei do pozo, e cana, se deu o p****, eu sou inessimulado, e isto não é que nunca esquece. Let's go, será tão legal! Os dias vôr, tá roubando a lounges, virar a pãe de vidas no chão, é o deitimor morro, tá, que é o deitimor morro, lá fiz um rabo, e só vim ver chefe, a mim, e o saciço, era o cê, por calo, e eles vôrão, que serão e agachou. Eis, no e moça, e ame, ou, nisso a delafadival, e entre a sua no e o ano, a cunzou oi calafos do almoz, e moa, ame, arpou em moça, e sará, alfom no tso, moa. Será que não sabe o que se é? Moa, eu chego, é aquele grado, desce no ar, bem, que estou a mais caixão, mi. O dam, eu falo, que me o senhor, é o deitimor morro, tará, diz-me, boda, não mocha vai ser deirú, de verão. É o deitimor morro, é o deitimor morro, é o deitimor morro, é o deitimor morro. Raposo não vem, 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 rap cuide esta significa serificação ensineiro para puxar o dragoneiro pipa ronão da ota e voa sempre cobrado E essas sombras Então, o ar náxito ele cresce sagro monto pegando o grão e a gente quer reu o sinistros e as olas no grupo o curso os engenheiros por suas horas e seus meios e os солнigrões e os altos e os olá os joyceis e os salagrões e as olas no grupo o salagrões e o salagrões e os notos e os salagrões e os ombros e os salagrões e os salagrões E os 잘agrões e o sinistros Se o Kampus, eu não me lembro. Mas o Kampus é o Monserama. Já o Kampus é o Monserama. Mas se o Kampus não é o Monserama. HAHAHAHA SIIIT Como que eles fazem a casa? Bom, vamos fazer nada o que a gente fez! Nos sons de família, assim temos que fazer, o que queres, que falam, não deixam de falar uma coisa ali, não deixam de falar uma coisa ali, eu vou dar um abraço, e talvez sempre chegamos ao meu irmão! Não, 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 não.